Lá, 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 lá. Tão longe de você, mas eu vou voltar ao meu amor. Não se esqueça de mim. Eu quis ficar tão perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim Tão longe de você Mas eu vou voltar ao meu amor E não se esqueça de mim Eu quis ficar tão perto de você e não sair Mas a vida quis assim Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim Eu vou cantar a nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim Uma alegria, amor sem fim La, 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 la Amém. Amém.